Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar uma novidade da nova DLC Dinheiro Sujo Saiu o monstrão, chegou aqui Então não esqueça de deixar seu like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo E é o seguinte, eu vou comprar aqui o meu carro O Osiris Olha aqui, galera mudou aqui o site Olha que da hora E aqui está, parece uma Ferrari O carro é cabuloso, hein? Pega-se Osiris É esse aqui família, custa bagatela de 1.950.000 Aqui ó, olha as outras carangas também Mas vamos aqui primeiro no Osiris Olha a máquina, galera Vou comprar aqui Vou comprar aqui Vermelhão Comendar Pô, qual garagem que eu tô? Acho que eu tô nessa aqui Aê, agora é só esperar, monstrão O bagulho é muito foda Então já vai deixando seu like aí, monstrão Aqui está a família Aqui está a família Minha super caranga Chegou Dá um ligo Nessa máquina Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho O bagulho é muito foda Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha mais de perto Ver os detalhes Aqui o retrovisor Vibra de carbono Olha as rodas Belas rodas Olha aqui Magnífico Dá uma olhada Aê, galera Olha aqui o monstro por dentro Dá pra ter uma visão ali Vamos Adentrar esse carro foda Ó Abriu aqui a parada Tio Asa de gaivota Cê é louco, hein, monstrão Vai segurando Olha isso, cara Olha esse interior, família Ó Show de bola Vamos dar uma olhada aqui No painelzão Marcando ali 180 Deve ser o que? Milhas Ó Conta giro Tem um somzinho aqui, ó Parece até uma Uma central multimídia DVD Monstrão Ali tem uns reloginhos ali, ó De óleo Sei lá As paradas todas, ó Tem até um somzinho da painel aqui, cachorro Olha só Olha só Então, galera Vamos levar lá pra Los Santos E vamos dar aquela tunada Pra nós testar esse carro Ó Nossa, cara Olha que carro cabuloso, velho Imagina isso aqui nas corridas, cara Eu vou treinar com esse carro aqui Vai ser ele é bom, família Vai ser ele é bom, mano Vamos acelerar aqui Sem ele tá modificado Pra ter uma noção da parada, né, tio Olha isso O carro é bom, hein O carro é bom, hein Nossa, curva, velho Acelera O carro é bom, tio Vai segurando Vai segurando É isso aí Vamos entrar aqui na Los Santos Daquela tunada monstra E vem comigo Os Iris É um super, galera Ele vai correr ali do lado do Entity Do Zé Torto De todos aqueles carros Do nosso Infernos Vamos Ver aqui, ó Vou blindar ele rapidinho Vai Colocar tudo aqui rapidinho Para-choque Olha a nave, família Colocar o que? Carbono, né Cadê? Aqui, ó Carbono, tio Agora Aqui atrás Que isso? Não, mesmo Aqui atrás Vamos colocar aqui O difusor Traseiro de corrida Coloquei Motor Vamos melhorar Tudo Escapamento Vamos ver o escapamento Do bichão Ó Caraca Isso aqui tá parecendo Um cano Que tem aqui Em casa Estourado, tio Olha isso Olha isso Só o cano Bagulho berra demais Vamos colocar explosivo Não Para a lama Cadê? Ó Aumenta ali, ó A paradinha ali Cachoeira Pra quê? Pro vento passar ali, mano É É Isso aí Cadê? Buzina Colocar qualquer uma Tanto faz Nem precisava Faróis Vamos dar uma olhadinha Com o xenon Ó O xenon Fica azulzinho, mano Você é louco Kit de neon Layout de neon Vem aqui Vamos colocar aqui Frente, lado e trás Cor do neon Vamos colocar O carro vai ser Galera O carro vai ser vermelho, mano Na moral Então vamos colocar vermelhão Porque o carro vai ser vermelho Eu vou achar uma outra cor Eu vou colocar fosco, velho Eu gosto de fosco, cara Placa Vamos colocar placa preta Porque o bagulho é originalzão Pintura É agora, hein É agora Vamos direto aqui no fosco Cê é louco, bicho Será que isso aqui ficou da hora? Vamos deixar fosco vermelhão Porque É o que tá É o que liga Secundária Será que uma secundária Ótil É isso aí, cara Secundária preta Fosco preto Isso aí Ó, mano Agora o bagulho ficou Style, hein, mano Porra Problema do comando Esse personagem Não tá em nenhum comando Saia Ó, puta Cara, cara O carro ficou muito foda, tio Muito foda, mano Vou deixar vermelho, mano Isso Spoiler Olha, mano Dá um ligo nisso Porra Porra Tá parecendo um avião, cara Cê é louco, tio Vamos colocar esse maiorzão aqui pro bagulho ficar sinistro Transmissão normal Turbo normal Roda, tio Vamos colocar umas cromadas Porque essa aqui original tá da hora, hein É, tio Nem vou trocar, mano Essa original aqui Ó, o tamanho da bicha, velho Dá umas duas polegadas a mais, mano Dicha original mesmo Cê é louco Dicha original Final Pouca pneus A prova de balas Que mais Que mais Fumaça, mano Fumaça vermelha, né, mano Tudo vermelho Pá E agora, família Não Lacrar o bagulho Hein Vou lacrar não, tio Tem que aparecer Né, não Cê tem que aparecer Então pra que lacrar Vamos sair com a nave agora Olha a nossa Ferrari, tio Sei lá, mano O bagulho é uma mistura de vários carros Vamos aqui no sol Olha isso, monstrão Cadê? Vamos numa parte Aqui, ó Aqui, 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 aqui Vai destacar o carro, família Nossa, mano Vamos descer Ó Desceu O negócio ainda Fica aberto Vamos abrir tudo, então Abre aqui também Não, tio Caraca Meu Deus do céu Que dificuldade Aê, abriu E aí está, galera Pronto para voar O nosso Siris Vamos olhar de pertinho Dá um ligo nessa máquina Monstrão Vai segurando, tio Olha que Bela máquina Você é louco Olha aqui o detalhe Muito foda, galera Deixa eu ver se tem algum outro detalhe aqui Família Eu já estava esquecendo de dar aquela testada cabulosa Então vamos acelerar aqui Toma cuidado Meu Deus do céu O carro anda muito, monstro O carro anda muito Olha a veloz Isso aqui Olha o som, velho Olha o som Se liga no som do carro, velho No ronco da criança Se ligou, monstrão O carro é insano O carro é insano demais, cara Se liga, se liga Vira pra cá Vira pra lá Quero ver esse carro Nas corridas, cara Na moral O carro é muito foda Show de bola, família Show de bola Lembrando que eu vou trazer Todas as novidades Dessa DLC Pra vocês Então já fique esperto aí Que daqui a meia horinha Sei lá, mano Vai sair um novo vídeo Com uma nova novidade Dessa DLC Dinheiro sujo A primeira parte, né Então Fica ligadão E aquilo, né, família Você viu o preço da caranga, né Vai ter muita gente Que não vai ter Esse dinheiro no GTA Para comprar As carangas O jato O helicóptero Daí morreu, né Vai ter que fazer Muitas corridas Muitos mata-mata Os glitch aí Quase não tem mais Só que é o seguinte Tem um link Aí na descrição Que é do grupo De contas modificadas Lá você pode Trocar ainda com o cara E pegar uma conta lá Muito foda Com milhões aí No GTA, né Daí você vai comprar tudo Daí é só dar rolê De caranga E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu aí Galera Muito obrigado E se você gostou Deixa seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não foi inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Falou E até o próximo vídeo Fui